O dia 100% tem meu amor, tem meu amor Humor, humor, humor Só que eu não vou dar vida Tenta ver essa graça que vai virar Virou o sol do Egito O que errou a transformação Surgiu a criação Volta a história das civilizações A diretura começa a sonar Traga isso a vida vai enxergar Poder lamentar, isso a luz será Volta, pode me enxergar Se a bola não se for enxergar Vai me parar, eu vou ficar de direção Volta a olhar, eu vou ficar de salão Volta a olhar, eu vou ficar de salão Volta, eu vou ficar de salão Eu tô, eu tô, tô nem essa roda do que vai enxergar Vai me parar, eu vou ficar de direção Volta a olhar, volta a vida profissional Feita a cena, nossa vida não é tão pequenina Tão pequenina pra ver, mas assim é como eu tenho A prejuição, tanta beleza E nossa fortuna vida